Olá! Na nossa aula hoje, a experiência vai ser como fazer um arco-íris. Crianças, nós falamos muito nas nossas últimas aulas de ciência sobre a formação do arco-íris. Então, hoje nós iremos fazer a formação desse arco-íris, nós iremos fazer uma experiência que vamos criar o arco-íris. Para vocês se relembrarem um pouquinho da formação do arco-íris, a professora colocou aqui o link do YouTube, de onde vem o arco-íris da Kika. Vocês até assistiram ele na semana passada, que a professora mandou no grupo de links, falando um pouquinho dessa formação. E, novamente, eu vou colocá-lo aqui para que, antes de vocês realizarem a experiência, vocês assistam de novo para se lembrarem, então, dessa formação, tá bom? O que é que vocês vão precisar para realizar essa experiência? Uma folha de papel toalha, tá? Tem que ser o papel toalha, folha sulfite não dá certo. Precisarão de canetinhas das cores do arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro, roxa ou violeta. Essas são as cores que vocês irão precisar. Tesoura sem ponta e dois copos com água, tá? E aí, gente, hoje vocês vão ver como que esse fenômeno é lindo, tá? Essa formação do arco-íris, eu acho, assim, ela é linda, tá? Fica muito bonita essa experiência. Aqui, a Pro Bruna colocou para vocês um link com a explicação da experiência. Nesse link aqui, a moça, ela vai fazer a experiência, vai mostrar para vocês certinho como que se faz essa experiência, né? E vocês verão a formação do arco-íris, tá? Fica lindo e vale a pena fazer aí em casa, tá? São coisas simples que precisa de material. Acredito que vocês tenham aí, né, todas as canetinhas das cores do arco-íris e vai dar para todo mundo fazer essa experiência, tá bom, gente? Assistam, por favor, e façam. É muito legal. São experiências que merecem, né, que vocês façam elas, tá bom? E aí, a professora encerra a aula de laboratório hoje por aqui. Gostaria de desejar para vocês, eu já estou até um pouquinho, como é que eu posso dizer assim, afobada, né? Que daqui a pouco a gente vai brincar. Estou gravando esse vídeo aqui antes da aula de filosofia, que no caso vai ser a aula que a gente vai brincar. E eu gostaria de desejar para todos vocês, de coração, um feliz dia das crianças. Aproveitem a semana de descanso, tá? Brinquem bastante, se divirtam, tá, gente? Sejam muito felizes. E saibam que a Pro Bruna ama muito vocês, do fundo do coração, tá bom? Estão todos aqui no meu coração. Um beijo e aproveitem esse descanso, tá bom? Tchau. Tchau.